Uma joelheira, nossa, apresentação, hein? Bruno Melo Rodrigues, telefone 9267, MR Melo, arroba hotmail, Bruno, parabéns, aí ganhou uma joelheira. Capacete ASW Core, apresentação também, Valério Neto, o locutor... Ah, não é, não pode. Gostou, Cristian? A tentativa é válida. Quase caí da cadeira aqui na hora que você falou seu nome, eu falei, como assim? Vai que cola, vai que ninguém nota. Parabéns ao Juliano Sardanha, piloto Juliano, parabéns, mereceu. Capacete, telefone 0707, o final, Juliano Sardanha, nosso amigo Juliano aqui da área de boxe, pega o capacete. Lê, sucesso na loja lá, viu? Muito obrigado, queria agradecer a todos os clientes que passaram lá e preencheram os cupons. Não vão fazer isso em todas as etapas do brasileiro, tá? Aí cada etapa será novos prints, novos produtos que a gente vai dar para todos aqueles que passarem na nossa loja e fazer o cadastro. Um abraço a todos e obrigado. Obrigado a você que durante toda a pandemia acreditou no projeto da CBM e toda quarta-feira, ou quase toda, e o Cristian estava lá falando e assistindo você com seus vídeos. Muito obrigado por esse apoio durante a pandemia para manter vivo o motociclismo e a participação no programa com a gente. Obrigadão, viu? Se a gente não acreditar no maior do esporte que é a CBM, quem a gente vai acreditar? Tá certo, Lê. Muito obrigado. O Firmo também está aqui assistindo isso. E o Lê, durante a pandemia, todas as terças, às vezes na quarta, né, Cristian, a gente entrava ao vivo uma hora, uma hora e meia. E com o paticínio da MRP mantivemos praticamente durante toda a pandemia os programas da CBM, né? É isso aí. Os pilotos já estão alinhados aí para a categoria Elite MX, né? 30 minutos mais duas voltas e já aqui no nosso estúdio novamente, você que acompanha. E olha, o Valério me fez um desafio hoje. E aí desafio feito é desafio aceito, tem que ser cumprido. Valério perguntou se eu tinha coragem de ir até no enxame de abelhas. Tá aqui o copo de mel, fui lá, apertei até sair mel. Tá aqui, ó. É mel mesmo, ó. O pessoal não tá acreditando aqui, ó. Ó, fui lá, apertei a abelha mesmo e falei, aqui quem manda sou eu e tá aí o copo de mel. É mel ou não é? Pode falar. É mel ou não é? Onde é que você arrumou isso? Fui lá atirar na abelha. Eu não vi você sair daqui? Oxe, você tava aqui dentro fazendo sorteio, batendo papo. Deixa eu chamar. No freestyle motocross, o que que é? Você estava no freestyle, onde é que eu fui? Ó, o presidente da CBM tá aqui. Você estava no freestyle, onde é que eu fui? A hora que você estava no freestyle com o Gabriel Gentil. Eu não saí daqui, Lelo, eu não saí daqui? Fui lá, falei... Que hora é que é mel, gente? Eu tô falando? Fui lá, quem quiser, tá aqui. Fui lá na abelha e falei, eu vou tirar mel agora desse negócio e pronto. Temos uma visita ilustre. Deixa eu chamar o presidente da federação de Pernambuco pra vir pra cá com a gente, nosso convidado. Ó, tem um drone atrás da largada lá, por favor, retirem. Eu, perdão, eu acabei não colocando a massa. Celão, primeiro obrigado por estar com a gente aqui, aproxima mais um pouco. Presidente de Pernambuco, obrigado pela sua presença. Vou convidar pra você ficar com a gente, nós vamos na largada agora e acompanhar toda essa corrida aqui, como novo presidente da federação de Pernambuco. Viu, seja bem-vindo. Eu fico muito agradecido pela oportunidade que a CBN está nos dando, nos dando. Vamos estar lá em Pernambuco. Vamos tentar fazer o possível para que levamos um evento desse forte para a nossa região. Obrigado, viu? Fica com a gente aqui. Placa de 15 segundos, Alô Brasil! Prepare o seu coração, vamos pra categoria elite. Você agora do outro lado pra sentir emoção. Placa de 5 segundos a partir de agora, vem comigo, Brasil. Progiro, 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 Progiro! Getro Salazar, o equatoriano, de novo na ponta. Motocicleta de numeral 60. Largada de novo, espetacular do Getro. E o Luiz ficou no miolo de pista com a moto de numeral 146. Que largada incrível de novo, Valério, do equatoriano, Getro Salazar. O equatoriano é um piloto que vai se destacando no roll shot. Vai largando muito bem, largou muito bem todas as baterias. Vamos lá! Emoção a toda prova, serão 30 minutos de corrida, mais as duas voltas. Christian Mascari, Progiro, Progiro, Progiro. Getro Salazar é o primeiro motocicleta de numeral 60. Dudu Lima com a moto de numeral 2, passou pela segunda posição. Fábio Santos é o terceiro, Paulo Alberto, o quarto Juninho é o quinto. Gustavo Pessoa é o sexto, Huerto é o sétimo, Caio Lopes o oitavo. Fred, o nono. Carlos Campano vai ter que fazer prova de recuperação. Tem nesse momento a décima posição espanhol. Largada espetacular de novo. E o Getro Salazar agora na categoria Elite. Pela décima primeira posição, Lucas Tunca, décimo segundo batido. Rafael Faria o décimo terceiro. Luquinho o décimo quatro. José Felipe o décimo quinto. Clayton Borges o décimo sexto. Décima sétima posição para o Renica. Com a moto de numeral 75. Vai abrindo a diferença já na primeira posição. O Getro Salazar com o Dudu colado para cima dele. Morango vem e olha o Guga Pessoa colado para cima já. Do Paulo Alberto vem o Guga Pessoa pela quinta posição nesse exato momento. É, na verdade, Christian, do terceiro só tem um espaço entre o primeiro e o segundo colocado. Aí depois, do terceiro até a turma mais atrás, com exceção do piloto que acabou caindo, todo mundo vem na cola, né? Vai se formando aquela fila indiana. Então é uma boa oportunidade, principalmente para quem largou mal, conseguir algumas ultrapassagens. Um dos ponteiros ali foi para o chão, hein? Parece ser o Guga. Guga Pessoa. Guga Pessoa. 891, tinha a quinta posição. Vai para o chão o Guga e vai ter que fazer prova de recuperação. É um pecado, né? Porque... E está ficando. A moto não liga. Agora que voltou, perdeu muitas posições, hein, Valério? É, ele vai passar acima da vigésima posição na corrida. Dificilmente vai brigar pelas primeiras posições. Nós vamos ver. O Guga, o talento dele é discutível. Vamos ver o que ele vai conseguir fazer aí. Agora o Dudu, viu? Que corrida do Dudu, né? Viu? O Guga Pessoa, 29ª posição. Agora o 2 aí está matando a pau, hein? Do Dudu. Nossa, cara. O Gui deve estar muito feliz. Um retorno aí, dependendo daquilo que vai acontecer para frente, ele brigar diretamente pela primeira posição. Vamos ver que ritmo que ele vai ter. Mas o Gui, que é o pai dele lá, que é um cara incentivador demais dele e do irmão no motociclismo nacional, deve estar muito feliz. O Hector passa nesse momento pela quinta posição, motocicleta de numeral 30. O líder vai passando aí o Getro Salazar, para cima dele o Dudu. Fábio Santos tem, no momento, a terceira posição com a motocicleta de numeral 38. Você vê o Fabinho passando pela reta de largada, colou a mão, já veio lá no seco o Fabinho, num ritmo muito forte, motocicleta de numeral 38. Na terceira posição, Paulo Alberto, o português numeral 11, tem a quarta posição e o Hector a quinta posição para a motocicleta de numeral 30. Cristian, tem uma situação que é importante a gente comentar, o pessoal que está em casa principalmente consegue acompanhar melhor. Nós temos alguns trechos na pista que ele está aqui, o traçado está úmido, porque recebeu a chuveirada agora nesse intervalo. Devido a uma situação jurídica, o Ministério Público ordenou, no caso, que a gente fizeram 76 horas, nós estamos ainda dentro desse horário. e vamos cumprir esse horário, né? Então, não deu para chuveirar tudo, e alguns pontos estão mais secos. Então, pontos molhados e pontos... Na verdade, não é molhado, é úmido e o outro ponto mais seco. E aí... Segundo o diretor de prova, a gente vai ver a largada de novo. Largada dá para ver 10, 20, 30 vezes. E olha que largada linda, olha aí, Valério. A imagem do drone, né? Conte lotado, a imagem do drone, ó. E ali você vê já o Getro colocando a moto um pouco mais à frente, acabou fechando bem a curva, fechando a porta, não dando chance nenhuma para perder ali a primeira posição, já na primeira curva. E o Luiz já largou bem, né? Acabou caindo. Luiz largou muito bem, é um garoto novo no estádio de Goiás, né? O filho do Cleitmar. Está numa evolução muito grande com a bota de Emerald 148. Fez uma largada muito boa e aí, infelizmente, acabou sofrendo a queda na primeira curva e vem lá atrás. Agora, quem não fez uma boa largada, eu estava acompanhando, 18ª e 19ª posição. Léo Souza é o 18º, 45º, PP Bueno 97 é o 19º. Não fizeram boa largada e vão ter que acelerar muito para buscar nessa prova aí, que são 30 minutos mais duas voltas. A gente segue com a visita aqui do novo presidente da Federação de Motociclismo do estádio de Pernambuco. Presidente, o Nordeste Brasileiro evoluiu muito nos últimos anos, desde que a gente teve o Paraibinha lá atrás, né, escutando o Campeonato Brasileiro e ganhando algumas provas e projetando o motociclismo do Nordeste nas grandes intervalos e depois veio o Gulama e aí sim vieram outros grandes nomes que surgiram e vão surgir do Nordeste. É sempre um desafio, né, os estados pequenos, pelo número de pilotos e pela distância, muitas vezes, do Campeonato Brasileiro. É sim, toda essa dificuldade existe e as coisas só acontecem com dificuldade na nossa vida. E é o sabor disso é a gente correr atrás e realizar nossos sonhos, né. E estamos aqui, a presidência do Nordeste, em reunião com a CBM para tentar levar uma etapa do esporte brasileiro, né, isso para que a evolução do esporte na nossa cidade, no estado de Pernambuco, não só em Pernambuco, mas no Nordeste, que siga com incentivo para outras categorias, principalmente das categorias mirins, que estamos em falta, né, e que venham patrocinadores e com a ajuda da CBM e todos os envolvidos, em nome de Jesus a gente vai progredir. A gente está com uma turma, com uma equipe focada, unida, junto com a união dos pilotos e vamos para frente. Presidente, obrigado, obrigado, carinho enorme, um grande abraço à turma toda de Pernambuco durante a principal corrida aqui do dia. A gente vai sempre de olho no monitor, né, Cris, acontecendo alguma coisa a gente grita daí, mas é importantíssimo conversar com os presidentes nesse momento da retomada. Sem dúvida nenhuma, e olha só, a disputa eletrizante valendo nesse exato momento a quarta posição. Hector Freitas Assunção cola para cima do Paulo Alberto agora para tentar buscar a quarta posição. O Hector que venceu ontem a Elite, venceu hoje a MXU, aliás, terminou em segundo hoje na MXU, a vitória do Carlos Campano. Quero buscar um resultado importantíssimo. Falar em Campano, a gente vai acompanhar porque o Campano era o décimo colocado, nesse exato momento ele já é o sexto, olha o que o Espanhol está andando, hein, da décima posição, ele já tem agora a sexta colocação, ficou o Paulo Alberto, passa o Hector. Errou o Paulo Alberto na curva, o Hector acaba de assumir a quarta posição e agora o Paulo Alberto vai ter que segurar o Campano que já vem voando para cima dele e o Hector vai tentar começar a abrir agora, passando pela reta de largar dos dois, ó, moto de numeral 30. O Hector para fazer a curva vai para o mergulho nesse exato momento, o Paulo Alberto vai com ele e olha só o Campano como chegou. Está diminuindo a diferença do Carlos Campano para cima do Paulo Alberto para tentar buscar nesse momento a quinta posição. Lembrar que o Campano largou pela décima posição. Faz prova de recuperação, né, Christian? Christian, só um takezinho fora da pista aqui, se o Lucas lá, o Beethoven puder, olha o operador do drone, olha o operador do drone, é ele que opera o drone com o óculos especial. Com você, Christian. Está aí então, a gente vai mostrando essas imagens de bastidores, né, ali, concentrado, encostado com o visor ali de realidade para acompanhar, fazer todas as filmagens do drone. Categoria Elite, na sequência intermediária pelo Campeonato Paranaense de Motocross. Elite com 30 minutos, mais duas voltas. Aí você vê que o Campano já vem num traçado diferente para chegar para cima do Paulo Alberto. Vai por fora o Carlos Campano, já encosta para cima do seu companheiro de equipe. Aí é Espanha contra Portugal, Portugal contra Espanha. O Paulo Alberto, atual campeão brasileiro, vem pela quinta posição. Carlos Campano já chegou para cima dele. Getro Salazar faz a volta mais rápida, gera 1.26.0. O torno da volta mais rápida abriu 4.6 do segundo colocado, que é o Dudu Lima. E o Dudu vai mantendo uma diferença em relação ao terceiro colocado, que é o Fábio Santos Moranguinho. Na imagem, a disputa pela quinta posição. Lagou mal o Carlos Campano, vem em prova de recuperação. Abraço aí para o Fabrício, para o Dermilson, para o Baiano da Pista, para o Mirão. Toda a galera lá no Pará, curtindo com a gente. Grande abraço para vocês. Abraço também para o rei do Rolichote. Galdênio, meu grande parceirão. Jefinho, Tatu, Tetão, Galego, Bruno. Toda a galera de Pará, Cominas. Grande abraço para vocês. Melhor volta agora para o Getro Salazar. Está na imagem para você, o 26.0. A gente vê o Fábio Santos na imagem, tentando chegar para cima do Dudu Lima. Tentando buscar o filho do Gui, mas o Dudu está muito bem nessa prova. O Dudu largou muito bem, vem muito bem na prova. Aí o Héctor na quarta posição, numeral 30. E olha como chegou o Campano. Parece que o Campano já passou. Vamos aguardar que eu acho que o Campano já assume a quinta posição. Está aí o Mercúlio, vai pintar o quinto e o sexto colocado. Carlos Campano já é o quinto, viu, Valério? Cinco posições. Ele fez a ultrapassagem ali e traz agora na cola o Paulinho. Normalmente, quem está mais rápido, deixa o outro seguir. São dois pilotos europeus. O piloto europeu ensinou, alguns anos atrás, com a vinda do Mundial de Motogross para cá, aos brasileiros que não devem desistir nunca, né? Nós tínhamos uma cultura no motocicleto brasileiro que o piloto era ultrapassado e não tinha poder de reação. Depois que a gente viu algumas situações aqui nos mundiais, com esses meninos que estavam aqui, né? Tanto o Paulo Alberto quanto... Não, o Paulo Alberto não estava, mas o Campano estava. A gente viu que tudo é possível. Então os pilotos às vezes pegam duas posições e vão buscar no final da corrida. E eu vou te provar que tudo é possível. Quem está mais rápido, dá carona para o outro. Vou te provar que tudo é possível. Porque tem alguém na pista fazendo algo espetacular. Da vigésima nona posição para a décima primeira posição, Gustavo Pessoa. É o Guga, né? Que prova do Guga, que prova. É, se é dentro do Campeonato Estadual, em que os pilotos que andam um pouco mais atrás, tem às vezes um nível um pouco inferior, tudo bem, mas estamos falando do Campeonato Brasileiro, onde quem está lá na trigésima posição, às vezes é o melhor do seu estado, né? E a gente viu na tela como o Moranguinho já encostou para cima do Dudu e o Héctor também chegou. Então nós vamos ter uma briga nesse exato momento pela segunda posição. Dudu Lima é o segundo, norte-numeral dois. Fábio Santos, 38, é o terceiro. E coladinho para cima dele, o Héctor, que é o quarto colocado. Aí o Fabinho, para cima do Dudu Lima. Está valendo nesse exato momento a segunda posição. E encosta agora, Fábio Santos, para cima do Dudu Lima. Vai por dentro do Morango, fecha a porta do Dudu. Curva para a esquerda, vem para o Bielo de Pista, colocando lado a lado o Fabinho. Para o mergulho agora, dá reta oposta. Curva para a direita, vai pintar agora a reta de pitlane. O Fábio Santos tenta por dentro, vai por fora, por fora, por fora, para cima do Dudu Lima. Tem uma erradinha, o Dudu, o Fabinho passou. Assume nesse momento a segunda posição, Fábio Santos. Grande ultrapassagem do Fabinho, agora valorizar muito o Dudu, que voltou com... Parece contra a Áurea, assim. Muito legal. Bom ver o Fabinho, bom ver o Dudu, ótimo ver o Dudu. Muito bom. Principalmente pilotando desse jeito aí. Muito bom. Tem a terceira posição agora o Dudu. Com a moto de numeral 2, você vê que ele está muito próximo ainda do Morango. O Morango não consegue abrir. E o Hector já começa a tentar encostar para cima do Dudu, para daqui a pouco começar a brigar por essa terceira posição. E que lindo os aros da motocicleta do Dudu, viu? Dourados ali. Lindo, amarelo, né? Muito bonito. Está aí o Dudu. Com a moto de numeral 2, encostou para cima dele o Hector. Motocicleta de numeral 30. Hector Freitas Assunção para tentar buscar a terceira posição. A diferença do primeiro para o segundo é de 7.9, que é do Getro para o Moranguinho, 7.9. Do Morango para o Dudu, são nove centésimos. Agora, do Dudu para o Hector, né? E aí a briga pela terceira posição, você está vendo na reta de largar dos dois. A diferença era de 2.1. Agora não existe, mas... Partiu para o ataque o Hector. Reto aposta agora, para tentar buscar a terceira posição. Hector Assunção, à sua frente tem Dudu Lima. Reto no pit lane. Olha que imagem bonita com o Dudu. Curva para a direita. O Dudu vem, bota por dentro na canaleta. Deixa a moto trabalhar bonito o Dudu Lima. Para cima dele o Hector, para tentar buscar a terceira posição. E a gente conhecendo o Dudu, é aquela história, né, Valente? Chegar é uma coisa. Agora, ultrapassar é claro que vai ser... É, ele é um piloto muito técnico. Muito difícil. Não é assim, não. Largar é brasileiro como ele largou, depois de tanto tempo parado. Não é fácil, não. Eu até acho que o Hector pode vir a ultrapassar sem muita demora. E vai se encaminhando para isso. Mas o Dudu é uma surpresa fantástica para a gente aqui. Chegou meio que pensar em abandonar a carreira e tal. E está aí, ó. Largou na segunda posição. Vai perdendo posições, mas a tocada dele é tocada de quem conhece. Tocada de professor. O Hector acabou de passar. Valorizando muito o Dudu, porque você vê que o Hector levou aí quase uma volta depois de chegar nele para passar. A ultrapassagem do Hector agora na imagem para você no replay. Você vê que os dois vieram disputando já na sessão de costelas. E o Hector pegou um traçado um pouco mais reto. O Dudu entrou meio de lado nas costelas. E aí, logo na saída das costelas, o Hector colocou a moto à frente. E acabou tomando a terceira posição do Dudu. É porque na entrada da sequência de costelas, se o Dudu não veio para o canto direito aqui, o Hector ia colocar a moto ali. Daí a curva era vantagem para ele. Então, por isso que ele já atravessou para defender a posição. Mas aí, ele já sabia que o Hector estava rápido. Já passamos de 15 minutos. Chegamos agora à metade da prova. Faltando, então, um pouco mais de 14 minutos. Mais duas voltas para o final. Carlos Campano já está coladinho aí no Dudu para tentar buscar a quarta posição. O Carlos Campano. Passando pelo salto de chegada. O Carlos Campano está aí colado para cima do Dudu. Moto de numeral 115. Ele tenta botar pressão para assumir a quarta posição. Campano vem fazendo uma prova de recuperação. Largou mal. Na primeira volta, ele tinha a décima posição. Já é o Kimpe brincando aí com o Dudu pela quarta posição. Você vê que o Dudu vem por dentro. Campano vai por fora. E agora é a sessão de costelas. Você vê que o Campano também faz o mesmo traçado que o Hector. Ele vem um pouco por dentro. É verdade. Chama atenção uma coisa. Acredito que todos os pilotos que estão ultrapassando o Dudu estão perdendo praticamente o mesmo tempo. Então não dá para dizer assim, ah, o Dudu, eu levei mais tempo. O Aquaporo passou. Eu levei mais tempo, menos tempo. Não. Todo mundo teve que trabalhar muito forte. Teve que estudar muito bem. Achar um caminho para passar o Dudu. Que querendo ou não, né? Até por esse retorno, é um pouco mais lento, vamos falar assim. Mas pouquinha coisa. Então todo mundo perdeu bastante tempo para passar o Dudu. E isso vai dar um equilíbrio no final da corrida lá na Briga pela Ponta. Ô Valério, eu falava na largada. Antes da largada, quando a gente via os pilotos alinhados, aí eu falei da possível participação do Antony. Mas eu acho que o Antony não alinhou nessa categoria. Na verdade, eu acho que era o Fredinho. São companheiros de equipe, o mesmo uniforme. E eu acho que o Antony realmente não veio para essa prova. Não viu o Antony nessa prova. Então o Antony não deve ter vindo para a categoria elite. Mas não é nenhum tipo de problema físico pelo que eu vi. Porque eu tentei entrevistá-lo ao vivo, ao final... Ao final não, logo porque ele abandonou durante a bateria da MX1. E ele falou que não queria falar. Saiu com a cabeça abaixo, ali do pit stop, caminhando normalmente. Então não deve ser nenhum problema físico. Primeira posição para o Getro Salazar. Diferença de 6.1 em relação a Fábio Santos, que é o segundo colocado. Hector é terceiro. O Campano é o quarto do Lino. É o quinto, o Paulo Alberto é o sexto. Guga Pessoa já é o sétimo colocado. Posso falar um negócio? Vai para brigar pelo pódio Guga Pessoa. Vem para brigar da vigésima nona posição. O Guga já está pertinho de estar no pódio na categoria 20. Certeza que vem para brigar sim, Cristian. Cristian, a boa notícia é que como a gente ainda tem um bom tempo, vai dar também para transmitir a última corrida do dia. E prestigiar os pilotos do Campeonato Paranaense de Motocross. Oficialmente agora a gente recebeu a informação de que fazendo o cálculo aqui, como a gente começou um pouco mais tarde hoje, no domingo, vai dar dentro das seis horas também para transmitir para o público em casa a categoria intermediária e terá apenas 12 minutos mais duas voltas pelo Campeonato Paranaense de Motocross. Então, legal, mostra essa integração da CBM com a federação e principalmente a preocupação que a CBM tem com esse adido dos estaduais junto ao Campeonato Brasileiro. Essa bateria ficou como a bateria de encerramento do evento e vai ter também a transmissão. Então, o pessoal do Paraná que tem aí, os colegas que correm a categoria intermediária do estadual vão poder assistir sim, porque vai dar tempo, segundo os cálculos aqui da direção de prova. Dentro, que eu digo dar tempo, dentro daquelas seis horas oferecidas pelo Ministério Público para a gente poder, por dia, fazer o evento. Nós acabamos fazendo duas etapas do Campeonato Brasileiro, que falta essa mais a corrida final, em 18 horas na totalidade. Na verdade, não chegamos ainda, estamos com 17 horas nesse momento. Então, vamos dar um abraço aqui para o meu grande amigo Delvecchio, o Lagarto, que está em Poços de Caldas, Minas Gerais, com a esposa Carol, com o filho Rick Carmaico e com o Tiago Miguel, estão acompanhando aí com a gente a abertura do Campeonato Brasileiro de Motocross e também aqui um abraço especial para o Motivação MX e para o Nathanael, meu grande brother Nathanael, para o Kieliton e o grupo Perdidos na Mata, mais de 70 pilotos da região de Apiaí. Grande abraço para essa galera que está acompanhando com a gente. Categoria Elite MX, a primeira posição, Getro Salazar, girando 1,2609. Vai andando forte na primeira posição, a diferença na volta anterior. Ficou alguém aí? Muguinho, Muguinho. Renato Paes fica no meio de pista, vai para o chão de novo o Muguinho. Saiu ali caminhando, mancando. O Muguinho vai ficando pelo meio do caminho. O Getro então é o primeiro. Você vê a moto aí do Muguinho no chão. Mantando um pouquinho, o Muguinho, oi. Eu estou aqui no pódio, a gente está fazendo esse trabalho aqui durante as corridas, devido a essa correria, praticamente sem intervalos entre as baterias, mas como a pessoa, diria que foi o grande responsável pela realização do Campeonato Brasileiro, que é o prefeito aqui de Faixinal. Prefeito Galo, muito obrigado em nome do motociclista, por nos proporcionar, nos emprestar um pedacinho da sua cidade para a realização do evento. E é o que eu agradeço a vocês da CBN. Queria agradecer a todo o público aqui presente, que obedeceu as normas que a justiça estabeleceu da gente estar fazendo. Infelizmente, a gente não pode ter o público na arquibancada, mas com a benção de Deus, nenhum acidente, tudo ocorreu do jeito que a gente queria. Não bem do jeito que a gente queria. A gente queria dar o conforto para a nossa população, nas arquibancadas. de bancada, enfim, mas o ano que vem estaremos juntos para atender a toda a nossa população, a todo o Brasil, o Paraná, enfim, aonde divulga a nossa querida Faixinal para todo mundo. Prefeito, uma preocupação que vocês tiveram foi de ampliar, inclusive, essa estrutura para atender a demanda que já tinha sido grande na última vez que a gente esteve aqui. E a prefeitura fez isso, quer dizer, fez a sua parte. Mas também fez a sua parte entendendo o Ministério Público e atendendo todas as solicitações na regra, né? Seis horas de evento, todo mundo com máscara e obedecendo todas as regras, né? Com certeza. A gente vê, sim, que tudo ocorreu do jeito que a gente queria. A CBN, com a responsabilidade de vocês. Mas eu vejo que deixamos de arrecadar hoje o público que a gente estava esperando, mais de 30 mil quilos de alimento que a gente ia estar distribuindo aqui nas periferias. Mas, enfim, o pessoal da Dope Mude, que fez a sua contribuição, combando vários agricultores para fazer acontecer o que está acontecendo hoje em Faixinal. A gente mostrando com mudo o que é a nossa Faixinal. Mas pode ter certeza. O ano que vem vamos ter a nossa pista oficial no terreno municipal e fazendo uma grande festa para o nosso povo. Prefeito Galo, muito obrigado. Um dos grandes responsáveis pelo motociclismo. Começar o seu ano mesmo sendo em agosto. Aí, então, categoria Elite MX. Passando aqui para lembrar, Léo Souza. Nesse momento é o 16º colocado. Rafael Faria, o 17º. Henneke, o 18º. Clayton Borges, o 19º. Joaquim Neto é o 20º. Tales Natan, o 21º. Gabi Andrigo, o 22º. Renan Goto, o 23º. E lembrar que o Renan Goto está retornando agora ao motocross, depois de ter sofrido um acidente muito sério e acabou tendo lesão aí da coluna. Passou por um procedimento muito difícil. E está de volta na pista o Japinha. O Renan Goto está aí com a gente. O garotinho da cidade de Tupã. Como é bom ver de novo o Renan Goto nas pistas, né? Voltando depois de um momento muito difícil que aconteceu em sua carreira. Permanece ainda numa diferença de 6 segundos entre o primeiro e o segundo. O Getro para o Fábio Santos. Faltando agora 6 minutos, 45 segundos e duas voltas para o final. O Carlos Campano colou para cima do Héctor agora, me parece. É o Campano para cima do Héctor para tentar a terceira posição. Daquilo que eu falei no Campano. Embora ele tenha se desgastado para fazer prova de recuperação, vinha da décima colocação, mas no finalzinho o Campano busca uma energia que estava escondidinha lá, ninguém sabe onde. Chama recurso, Pinch. Se você falar com qualquer professor de educação física ou qualquer treinador de alta performance, sempre você vai ouvir essa palavra. Recurso. Ele guarda recursos no final. Então, essa chiringada que ele está dando para cima do Héctor, ao mesmo tempo cansa o Héctor, ele se cansa um pouco, já era. Já passou o Carlos Campano para cima. O Héctor não tem o que fazer, entendeu? Ele chegou muito rápido, ele tem esse recurso nesse momento da corrida. É dele isso, ele faz isso em todas as corridas. Tem um ritmo muito forte no final de prova. É muito forte. Muito forte, muito forte sim. Aí o Héctor quarto colocado, Campano. E aí vale registrar, Campano não largou bem. Na primeira volta ele aparecia pela décima posição e nesse momento ele é o terceiro colocado. Atrás aí do Fábio Santos, seu companheiro de equipe, e atrás do Gétro Salazar. Vamos para o replay da ultrapassagem? Presta atenção em uma coisa, Cristian. Na hora que ele vai fazer a ultrapassagem... Ele usa a canaleta para fazer um salto. O Héctor tomou muito cuidado, muito cuidado, porque o Héctor sabe que o campeonato parece curto, mas o campeonato é longo. Veja, ele não quis bater bota, não quis dividir canaleta. Ele viu a realidade. Ele estava rápido. Vai, eu vou manter a minha posição aqui, tem um campeonato, não é um momento. Até porque ontem o Héctor venceu a Elite. É isso que eu estou... Ele está fazendo matemática, né? Exatamente. Matemática lógica. Eu perco aqui dois pontos com ele me passando. Estou dando dois pontos para ele, perdendo dois pontos, ou três, é dois, na verdade. Mas eu não estou colocando um mundo fora, né? E o Héctor viveu algumas situações nisso na temporada 2019, lembra? Sim, sim. É, lá naquela última corrida e tal. Opa. Terlize ficou. Ficou o Terlize da HQT. Esse salto da chegada aí, ele está bem malandro. Sentindo bastante aí o Terlize, mas está de pé, fazendo o sinal ali, segura que eu vou voltar. Está querendo voltar o Terlize. Vai ter que puxar a moto ao contrário. É. É quase impossível levantar. Porque se ele for para o outro lado, ele corre risco. Aí é complicado. Aí vai voltar. Virou o Terlize e agora? A gente vê, Valério, que o Getro está muito tranquilo na primeira posição. Só agora aparece o Moranguinho, uma moto de numeral 38. Então, uma diferença no momento de 6.9, faltando um pouco mais de 3 minutos e duas voltas para o final. e até olhar agora como é que está a diferença do Morango para o Campano para ver se o Campano está buscando... Oito segundos. É. É bastante. É. Para 3 minutos e 42 voltas, dá para atirar? Dá para atirar. O Campano está muito rápido. É, mas... É... Aquela frase, beijou, beijou, não beija mais, não dá para. Exato. Até eu quero ver a diferença de volta do Morango para o Campano. Na última, o Morango foi mais rápido que o Campano, até porque o Campano teve que fazer outra passagem ali. Ele fez 1.28.8 e o Campano, 29.1. 3 décis, quase nada, mas ele foi um pouquinho mais rápido. Vamos ver agora. E o Morango está girando na mesma casa do Getro, de 1.28. Eles estão andando o que a pista oferece, né? Sim, sim. Eles estão andando aquilo que... Aliás, a volta do Getro Salazar vale 1.26.0, quase 1.25. É uma das melhores do final de semana, tá, Cris? Você vê a intensidade que a corrida teve no seu início. Agora o Morango já girou... 1.26.0. Lembra que a volta, na volta, na corrida anterior, foi 1.27.0. 1.27.1. Quase um segundo mais baixo. Mais de um segundo. O Campano andou agora um pouquinho mais rápido que o Morango. Não, não. 33, 38. Não, não, não. Andou na mesma. 5 décis o... É a mesma coisa, é isso? Dois pra cá, dois pra lá. Mesma tocada dos dois. Maltando 2 minutos e 20, mais duas voltas pro final. Primeira posição pro Getro Salazar. Você vê na imagem pra moto de numeral 60, categoria NITMX. Na segunda posição, Fábio Santos. Diferença que era de 6.9, agora de 9.2. Então anda mais rápido o Getro Salazar em relação ao segundo colocado que é o Fábio Santos. Moranguinho também, agora não vai atacar. 9 segundos pra entrar já dois minutos e duas voltas não há por que atacar. É só se preocupar com a chegada do Carlos Campano que 9.2 é a diferença do Campano, do Morango pro Campano. 9.2. Faltando 1 minuto e 40, Cristiano, só se acontecer alguma anormalidade pra gente ter mudança. Porque é muita diferença, né, mais de 5 segundos entre o primeiro e o segundo colocado, depois mais 9 segundos pro terceiro colocado. Nesse nível que os pilotos estão andando aqui no Campeonato Brasileiro, só alguma anormalidade pra que alguém consiga chegar. Por mais que tenha recurso, né, que foi a palavra utilizada aí, o Campano, a diferença dele pro Fabinho é de 8 segundos, 7.9, 8. Então é muita coisa pra 1 minuto e 5 agora pro final do tempo. Vamos gravar aí 29 minutos de corrida. Agora, Cristiano, impressionante. Nós temos mais uma corrida, mas o Brasileiro encerra com essa bateria, né, como o final de semana passou rápido, porque as corridas todas elas tiveram as suas, né, cada uma teve a sua particularidade, todas as corridas muito boas. Um evento em que dentro da pista os pilotos estavam realmente ansiosos pra voltar a andar e correr. e nas entrevistas a gente viu que eles comentaram que treino é treino e prova é outra realidade, mas todo mundo, né, muito bem preparado, vamos falar assim. E agora é questão de continuar da sequência, a CBN vai conseguir isso pra que todo mundo entre naquele ritmo de antigamente, naquele ritmo que a gente teve nessa escola do motocross brasileiro, a criação e a formação de grandes pilotos. na categoria elite, um detalhe aqui interessante é que o primeiro colocado da MX2 tem nesse momento a nona posição que é o Fred e o Spagnon. É a nona posição, o Dunca nesse momento é o segundo da MX2. O Dunca é o nono no geral. E o segundo da MX2. Exatamente, e a gente tem que observar também quem é o melhor paranaense, né, o Getro é paulista, conta como paulista, o Fabio é paulista. Só que na verdade, na verdade, eles estão participando também do campeonato paranaense desde o início. Agora o melhor paranaense aqui no momento que a gente tem acompanhado é o Rafael Faria. Rafael Faria? Se ninguém faria, o Rafa está aí. Se ninguém fez, o Rafael Faria. Faria, Faria. Tá, e vai perdendo o roll-off ali, o pilote numeral 11. E a gente, antes procurando, o monte de lente ali no chão pra mostrar pro público, aí estão todas elas. Esse é o Joaquim, acabou de passar pelo salto chegado. Joaquim Pipa. Joaquim Pipa Neto. Vem aí, ó. A gente já fez o Joraca lá na época da Copa Minas, lembra? Exatamente. Joraca. Já vai pintar placa de duas voltas na próxima passagem do líder. Primeira posição. Lembra aqui o que eu falei pra você do Gustavo Pessoa? Lembra? Dá uma olhada, então. Quinta posição pro Google. Aí, meu amigo, é pra lavar o cabelo desse menino hoje com o shampoo de ouro. Parabéns ao Gustavo Pessoa. Tinha a vigésima nona posição. Ele brigava por pódio, caiu, voltou na vigésima nona posição e é exatamente nesse momento o quinto colocado. Incrível, incrível a prova do filho do seu Douglas, a dona Maura, o Puga Pessoa, da FK Racing. E o Paulo Alberto não começa o campeonato na mesma intensidade que ele terminou a temporada passada com aquelas provas do Beto Carreira e a Piaí. Mas, de qualquer maneira, o Paulo Alberto é o gigante, né? O campeonato é longo, longo em termos, né? O Firmo falou antes aqui na entrevista em sete etapas. Então, tem muita corrida à frente, lembrando que cada evento tem aí a sua pontuação separada, unidas, né? Com a classe elite, enfim. Cedinho pra fazer matemática, mas não começou muito, muito bem o Paulo Alberto, não. Getro Salazar é o primeiro, placa de duas voltas já apontada pro líder. Getro é o primeiro, Fabinho é o segundo, Campano terceiro, Hector o quarto, Gustavo Pessoa nesse momento é o quinto colocado. Paulo Alberto é o sexto. O prefeito Galo vai dar a bandeira quadriculada, viu? Merecido. É uma homenagem aos quilíceps, é uma homenagem à cidade que a CBM proporciona com o prefeito dando a quadricular. O Paulo Alberto é o sexto, Dudu é o sétimo, Matito é o oitavo, Lucas Nunca tem a nona posição. estão os nove primeiros já na placa de duas voltas. Daqui um pouquinho o Getro vem pra abrir a última volta nesse exato momento. Agora de carona com o Getro. Placa de última volta pro Equatoriano. Pai do Máveri vem pela primeira posição, faz a curva pra direita, vai passar pelo salto agora do Camarote. Passa pelo salto do Camarote e vai pro mergulho. Getro Salazar equipe oficial Honda vem com ele pela primeira posição. Vai pintar agora pela sessão de costelas o Getro Salazar motocicleta de no menor 60 trabalha na sessão de costelas. Gabi Andrinho à sua frente ele vai passar pelo Gabi coloca de lado o Getro vem pro mergulho o Gabi já olhou pra trás vai facilitar a ultrapassagem do Getro Salazar ele passa o Equatoriano parte baixa da pista curva agora pra direita vai por fora o Getro vem pros últimos metros o Getro Salazar faz agora a curva pra esquerda vem pra segunda curva do mergulho vai pintar pra ele a reta de largada vem o Getro Salazar pra subida agora da reta de largada motocicleta de numeral 60 aponta agora pra reta de largada vai pros últimos metros Prefeito Galo já tá preparado com a quadriculada pra ele a curva é pra esquerda vem pro mergulho agora reto aposta pro Getro reto aposta pro Getro curva pra direita reta no pitlane já vai comemorando Getro Salazar a curva é pra direita vem que eu tô te vendo Getro vem que eu tô te vendo garoto capricha 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 na terceira posição vai do Maverick alô Getro Christian eu já estou aqui com o equatoriano Getro Salazar parabéns pela corrida uma corrida bastante técnica Getro corrida difícil não existe carreiras fáceis aqui no Brasil né parabéns a turma toda comemorando cada componente da ronda que passa aqui faz a festa não tem carreira fácil aqui no Brasil né não menos essa ninguém sabe mas eu peguei covid faz 15 dias e sexta-feira da semana passada eu não conseguia andar 3 voltas porque não conseguia aguentar meu fôlego tava muito ruim eu não sabia se ia conseguir vir pra corrida Deus é muito grande Deus me ajudou consegui me recuperar consegui vencer o covid foi muito 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 duro mas isso aí never give up não desista nunca o pessoal te apelidou de rei do roll shot aqui em Faxinal largou todas bem hein é acho que o Getro de 2019 voltou parabéns vitória vamos lá e agora pensar vamos tá aí a comemoração de Getro Salazar a comemoração do Equatoriano comemora uma boa parte também do Peru por toda a história firme Henrique Alves prefeito municipal também chega aqui pra cumprimentar o Getro parabéns aos meninos aí que grande prova Christian Mascari sensacional espetacular essa prova do Getro Salazar parabéns ao Getro belíssima vitória aqui na categoria Elite MX uma prova incrível eletrizante registrar as provas de recuperação primeiro de Carlos Campano que veio da décima posição chegando aí pela terceira colocação bem próximo também de Fábio Santos mas principalmente a do Guga Pessoa o Guga brigado brigado